Ok. Vamos embora. Bom dia. Olha aí o Sérgio. Bom dia, galera. Se vocês quiserem pintar junto, quiserem fazer perguntas, quiserem bater um papo, fica à vontade. Eu vou abrir essa live aqui, eu vou até botar meu cronograma aqui, tem um aplicativo novo aqui, chamado Forest. E é tipo um aplicativo de produtividade, tipo Pomodoro, e aí eu posso configurar o tempo que eu vou ficar trabalhando. Então eu vou ficar uma hora e meia, duas horas trabalhando, duas horas. Aí eu coloco aqui, plantar a árvore. Então eu não posso mexer no celular por duas horas. Tem que pintar durante duas horas, senão minha planta morre. Deixa eu deixar meu celular aqui. Daí você vai criando uma floresta, você pode, você ganha, você ganha... Deixa eu... Você ganha árvore diferente, é divertido. Terminar as escamas aqui desse dragão marinho aqui. E eu tô vendo que tem algumas coisas, é bom assim, quando você dá um respiro da ilustração. Você deixa ela quietinha lá, guardada. E daí você volta a mexer nela. Dá um... Dá uma outra... Você consegue enxergar coisas que você não tava enxergando antes. Então esse tipo de ilustração mais complexa, mais completa, é interessante não se precipitar. Então eu quero ver se eu... Se eu termino as escamas do dragão. Se eu coloco mais luz e sombra nos personagens, no barco também. Eu consigo fazer um... Que eu vi que tá faltando contraste. E aí depois passar pro mar. Fazer a base do mar. Eu tô demorando um pouquinho mais pra fazer essa ilustração. Porque esse material não é o material do meu dia a dia, né? Esse... Essa aquarela em que tem esse aqui não é uma... Uma aquarela que eu tô totalmente adaptado. Se eu tivesse fazendo uma aquarela tradicional, tava pronto já isso aqui. É, esse aplicativo Forst, ele é... Eu achei legal porque ele gamifica, né? O processo Pomodoro. E você pode fazer esses desafios de tempo também. Então no caso aqui eu coloquei um desafio, né? A gente começou aqui 10h20 praticamente. E aí vai até meio dia e 20h. Vamos ver, se eu não tiver cansado na tarde eu vou continuar pintando essa ilustração. Pra acabar ela hoje. Pra atender o prazo aí da... Da revista. E a noite tem live também, né? Então... Hoje vai ser puxado. Tá. 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 E aí E aí E aí Qual é a revista? A revista é uma revista que o pessoal do gigante ilustrador está desenvolvendo, que se chama Dane-se. Eu acho que já reuniu lá uns 20 pessoas lá na revista, ilustrando, já estão com os desenhos publicados, acho que dia 15 vai para o ar, a princípio. Acho que está bom, diz Caminha Branca. Vamos terminar essa cauda que eu nem comecei. Obrigada. 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 se pega nessa aquarela, eu vou experimentar ele hoje à tarde, vou fazer uns detalhes no lápis de cor para agilizar o processo, fazer tudo no pincelzinho é bem trabalhoso. Então, de repente, se eu conseguir colocar um lápis de cor aqui em cima, vai agilizar o processo. Obrigado. 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 Ok. Vou passar para a escama mais escura agora. Ok. E essa tinta seca muito rápido Muito rápido Eu quero ver se eu consigo fazer Umas experiências Com essa tinta Me baseando no trabalho Da Mary Blair Que é uma Uma artista da Disney Que trabalhava com a tinta aquarela De uma maneira opaca também Uma artista da Disney Uma artista da Disney Uma artista da Disney Uma artista da Disney Obrigado. Obrigado. Uma misturinha de azul índigo com turquesa. Obrigado. 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 Ok. Acho que a base do... O que é isso? Ladrão? Não sei o que é ladrão. Olha aí o Sérgio. Olha o cafezinho. Obrigado, Sérgio. Já apagou meu cafezinho aqui. Eu tava pensando, seriamente, em fazer uma ilustração com aquele personagem da contracapa lá. E daí colocar ele no fundo da revista. Sempre aparece ele, assim, falando alguma coisa. Daí a gente varia a posição dele, varia a ilustração. Fica engraçado. Fazer um negócio bem caricato, assim. Daí não vai configurar bullying nem nada. Uh. Ok. E aí... Ok. Eu vou pegar o lápis em que tem-se. Eu não sei se eu faço uma... Ah, podia colocar do Santo Bolado também. São Pedro. Podia colocar um São Pedro Bolado na edição, né? Uma boa, vou pensar sobre isso. Para essa agora está apertado, mas eu acho que para a próxima, que vai falar de contos, de repente dá para adaptar alguma coisa. São Pedro Bolado. Mas eu gostei da ideia do training lá. Eu não sei se eu coloco, eu estou na dúvida, eu estou sentindo muito lisa essa vela aqui, eu queria colocar umas listras nela, mas eu não sei se isso tem a ver com pirata, ou se eu faço um desenho de umas caveiras aqui. Eu sei que tem a bandeira ainda aqui. A bandeira provavelmente vai ser escura, né? O que eu acho de fazer uma live de alto contraste, eu acho legal. Porque eu acho que eu tenho que estudar mais o traço do Mark Deodato, né? Para fazer uns... Para me arriscar num... Num alto contraste. Que o alto contraste, ele funciona bem com... Eu acho que ele funciona legal com um personagem mais humanizado, assim. Que tem mais possibilidades, assim, de você trabalhar a musculatura e etc. Olha lá, mãe. E live de robôs. Robôs não é muito minha praia, sabe? Eu não tenho muita... Muita familiaridade com robôs. Mas eu acho que eu poderia me arriscar. Fazer uns conceptos de robôs. Ah, vive o mestre. Ah, vive o mestre. Devolve o café. Se eu faço algum vídeo, uma live usando giz pastel oleoso, essa é outra técnica que eu não tenho muita familiaridade. Mas posso tentar também. Mike Minhola, não é o Mike Deodato. É o Mike Minhola. Bem isso. Mike Minhola. Aquele que a gente fez um aulão ficou ótimo. Ah, aquele robôzinho. Eu acho que aquela técnica lá de criar só silhuetas de robôs, essa eu me viraria bem, assim. De fazer só concept de robôs trabalhando no preto e no branco, assim. Nos cinzas também, com marcador. Eu acho que ia ficar legal. Se eu já trabalhei com outras coisas, olha, acho que o único trabalho que eu lembro que eu fiz que não envolve dar aula e não envolve dar desenho, foi uma vez que eu estava... que eu organizei uma viagem. Isso foi em 2006. 2006? 2006. E eu organizei uma viagem com os meus amigos de carnaval e não sei o quê, que a gente ia passar lá em bombas, bombinhas, não lembro. Isso aqui em Santa Catarina. E eu estava montando o meu ateliê. E eu tinha pego do estúdio que eu trabalhava um acerto, né? de 5.500 reais. Eu lembro até hoje. 5.500 reais. E aí eu investi 3.000 no computador para poder atender cliente. E os 2.500 que sobrou, eu investi na reforma. Só que quem fez toda a reforma do espaço, quem lixou as paredes, quem passou massa, quem pintou, e etc., fui eu. Eu fui numa madeireira, comprei as tábuas de madeira, lixei, pintei, fiz as prateleiras. Daí tinha umas mesas antigas do escritório do meu pai, que estavam encostadas, instalei na parede, fiz tudo. E aí gastei uma parte do dinheiro para fazer folder, para divulgar, pôster, que daí eu não tinha carro, andava de ônibus, de bicicleta. E aí eu fui de escola em escola, de faculdade em faculdade, colando pôster nos murais e colocando folder nos lugares e tal, nas lojas de materiais e tudo mais. Eu fiz um puto empenho, em janeiro, fevereiro, e eu fiquei me empenhando um monte, construir meu ateliê e divulgar, e fazer a divulgação. Eu já tinha feito uma experiência em 2005, que eu já tinha lá 10 alunos, mas eu larguei meu emprego para montar meu ateliê, para investir e trabalhar como freelancer e como ilustrador independente. E aí, quando eu vi, eu fiquei sem um real, assim, na minha conta. E naquele mês ali, de janeiro, fevereiro, todo mundo gasta o dinheiro em carnaval, não movimenta muito, as agências publicitárias ficam meio paradas. E aí eu, porra, não conseguia nem um freelin, assim, nem de caricatura. Daí um amigo meu falou assim, ó, faz aí a caricatura da minha equipe lá de engenharia. Aí fiz, ganhei 300 reais. A gente precisava de 600 reais para viajar. Daí eu falei, putz, falta metade, né? E aí eu já falei para os caras, bicho, talvez eu não vou poder ir nessa viagem, não vou poder participar e vou ficar aí, cara, porque eu investi no meu ateliê, eu preciso trabalhar. Todos eles moravam com o pai e com a mãe e recebia um mesado e tudo, né? E eu já estava em outra fase da vida, né? E aí esse cara pegou e falou assim, cara, eu estou fazendo o terceiro andar do pensionato lá do pai dele, tinha um pensionato de meninas, e aí ele falou, ó, tem a parte elétrica lá. Eu falei, cara, não entendo nada de elétrica, né? Nunca, acho que eu nunca descasquei um fio na minha vida. Ele falou, não, eu vou te orientando ali, você vai passar os cabos de chuveiro, vai passar cabos de TV e etc. E aí eu fiquei uma semana trabalhando na obra do pensionato do pai dele e ganhei mais trezentão, uma coisa assim, quatrocentão. Eu sei que eu consegui viajar, consegui pagar tudo, carne, cerveja, consegui participar. Acho que foi a única vez na minha vida que eu tive que fazer um bico aí de eletricista pra poder pagar minha viagem de carnaval. Mas depois disso, nunca mais, acho que eu nunca mais fiz mais nada que não fosse ilustração. Não consigo lembrar de nenhum trabalho que fosse ilustração ou dar aula. Então, eu tive esse esse privilégio, né? De poder dedicar a minha vida inteira pra arte, né? pra ilustração, pra animação, pra caricatura, pro cartoon de humor. Então, é um... Eu acho que é um privilégio, né? Poder dedicar a vida pra isso. Bom dia, bom dia, o pessoal que tá entrando. Pensionato de meninas do sul. O que que é pensionato? É uma casa, né? Uma casa que alguém constrói, sede, né? No caso, era a parte de cima da casa do pai desse meu amigo, que tinham vários quartos, Tinha 40 quartos, era gigante, assim, tinham três andares. e aí você aluga o quarto pra pessoas, estudantes morarem, né? Então, basicamente, é isso aí. E aí, é mais barato, né? Por ser um... É tipo um hotel, né? Tem máquina, só que daí tem máquina de lavar roupa, tem uma cozinha comunitária, tem... É... Tem uma TV, um espaço de TV comunitário, então é uma... É uma comunidade, né? E nesse caso, era um pensionato só de meninas. Elas pagavam lá, acho que 500 ou 400 reais, eram bem contas, assim. Muita gente do interior, né? Que vinha tentar a vida aí em Curitiba, uma cidade maior. Isso é bem comum, assim. Não, não. Naquela época, eu era um cara... Sempre fui um cara equilibrado, santo. Vocês estão me ouvindo? Tá com problema no som? Aqui no OBS tá dizendo que tem som. Não, vocês estão me ouvindo, sim. agora fazer as sombras. Eu acho que eu vou fazer umas sombras bem chapadas. Olha o fragão, hein? Apagou o cafezinho. Tá aqui, ó. Agora já valeu o cafezinho de 500 ml aqui. Fragão, um em 90, hein, Fragão? Nem pra pagar dois reais. Um em 90. Eu vou pegar a... Não, eu vou terminar aqui a parte das presas aqui, ver o que eu faço. E pintar o olho dele e depois eu vou pegar o lápis em que tem esse pra misturar aqui, pra ver se é verdade que dá pra pintar com o lápis em que tem esse em cima da aquarela. Porque o lápis comum, o lápis color soft, o lápis pro color, ele... ele não... ele não pega em cima dessa tinta. É impressionante. Fica feio. Olha a Rute aí. Qual papel que você está usando? Um papel Arches, que é um papel francês, gramatura 300, satinado, papel liso, prensada quente. Um papel bom, estruturado. Quero ver se... se ficar bom esse desenho, coloco na parede aqui. O Thiago fica agitando aí, mas nem pra... nem pra mandar um real aí. Podia vender o bigode e fazer uma grana, né? Se eu já usei papel fabriano? Já. É que eu... eu já usei vários tipos de papel aquarela, né? É... tem o Mulan do Ruá, que é da... é uma série da Canson. Já usei Honey Millie. Não lembro qual que era o modelo do Honey Millie. É o... acho que é o Harmony. Acho que é Harmony. É... já usei Fabriano. O que mais? já usei vários tipos de papel, mas o Arches é o meu queridinho, assim. Eu não sei se ele... se tá fácil de achar. Eu compro de folha grande, 7,6 por 5,6. Um papel... formato grande, e daí eu corto ele do tamanho que eu quero. pra fazer livro infantil é o ideal, né? Porque as páginas não são no formato padrão. Normalmente, não são no formato padrão. Isso é verdade. Se cada um doar um real aí, já paga a minha bisteca, eu acho que o almoço hoje vai ser bisteca. Ó o Cristiano aí. O Cristiano ficou chateado que eu votei nele e depois eu desvotei. Tirei o voto dele. Aqui, nesse dente aqui, eu tô pondo a base escura. ele ficou sem contraste, né? Depois eu vou colocar... Vou pegar o branco lá do opaco white e vou tacar em cima. Aqui ficou só faltando uma pontinha da... Olha aí o Thiago, hein? Olha aí o Thiago, hein? Ó, R$2,00 redondo, hein, Fragão? Valeu, Thiago. O cara vendeu o bigode e botou uma grana na live aí. Ah! Aquarela presa na alfândega, mas também o que você comprou, né, velho? Eu uma vez comprei umas canetas da Jet Pans, tem uma loja muito boa japonesa, que se chama Jet Pans. E aí eu comprei umas umas canetas, umas brush pen, etc. e também ficou preso lá no correio. Achei que ia me dar bem e no final me dei mal. Tive que pagar R$160,00 de imposto lá pra liberar a porra da caneta. Ó, Elamã! Ó, contabilizando aqui, já pagou a bisteca, hein? A minha esposa vai comer alface, mas eu vou comer bisteca. Olha só o cara rasgando dinheiro aí, comprou uma ximinque. Nem eu tenho uma ximinque. Fico só babando. Ok, agora é a hora da... Antes de fazer o mar, ou eu faço o mar. falta muita sombra. Fazer o mar. Daí tem que colocar sombra, tem que colocar sombra em cada escaminho aqui projetada pra dar um volume. Tem que colocar a própria sombra porque tá achatado esse bicho, né? Ele tá bem chapado. Tem que escurecer o fundo do navio aqui pra ele dar mais contraste. Ele tá com pouco contraste. Eu inventei de colocar uma tinta prateada aqui, não gostei. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. O que que é uma ximinque? Ximinque é uma das melhores aquarelas do mundo. É uma aquarela de gente rica, né? É uma aquarela de gente rica. 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 Obrigado. Eu nem sei quanto custa uma aquarela chimique. Eu sei que a designer estava vendendo uns kits de malandragem lá na loja, que eram tipo uns estojos que vinham com uns cartões postais. Mas eu não me animei não em comprar. Vinha tipo uns 10 cartões, aí um estojinho lá estudante da chimique, 12 cores, mas super caro, não curti. Se fosse comprar, eu compraria o estojo, a lata, que vende a lata sozinha, assim, a lata sem nada, e compraria na paleta umas cores avulsas, assim, eu montaria a minha paleta, assim como eu fiz com a minha aquarela da Sennelier. Eu montei minha própria paleta. Tá, agora é hora de botar detalhes. Ana Carvalho, produtividade dessa manhazinha, assim, é o que eu queria para a minha vida. É, mas pega um trabalho aí e começa a pintar junto, né? Deixa eu botar numa câmera maior aqui, de repente, para vocês. Ó, aqui. Ah, sim, se o Fragão fizer um... Olha aí, Ana, aqui é o 1.445 na Amazon. Caralho. 80 reais o turninho. Nossa. Ok, eu vou pegar... O branco do Copac White lá, da Copic que eu tenho, e vou pegar o lápis aquarelável da Inktense para a gente testar, para ver se isso vai funcionar. Antes de eu me encrencar com o mar aqui, que o mar vai dar trabalho. Dá um segundo. Daí a gente faz o tipo de imagem legal, para no começo de cada mês a gente falar do desafio. Então tá, tá beleza. Daí tem mais tempo. E daí a gente vai fazer uma coisa que passa, né? Pronto. Agora sim. Agora vamos ver. Ó, tem o da Windsor. A Windsor Newton é muito boa. Muito boa. Usei ela durante anos. Van Gogh também é boa. Foi o meu primeiro estojo de aquarela. Boa também. Vou pegar o verde. Não é que é verdade. Só que vai ficar texturizado. Ele não faz a cobertura. Ele não faz a cobertura. Ele vai dar uma texturizada na pintura. E fica um leve brilho também. Dependendo do ângulo que você olha, dá um brilho. Agora vamos ver. E aí Obrigado. No branco já não pega. No branco já zica. Vamos ver se a gente consegue colocar um volume. Para deixar mais tridimensional esse cilindro que forma. Deixa eu ver se está brilhando aí para vocês. Não. Tem uma artista que só trabalha com chimique, se não me engano. Que é a... Eu tenho que fugir o nome agora. Cara, ela é bem conhecida. A galera baba no trabalho dela. Ela faz muito casinha com uma arvorezinha de outono. Ela faz uns personagens legais. Ela editou um livro com os trabalhos dela. Eu tenho aqui. Chama Cozy Days. Estou tentando lembrar do nome dela. Cozy Days. Ela tem um traço bem feminino. Bem... Muito legal. E ela... Eventualmente ela fabrica as aquarelas dela também. Ela... Não vou lembrar do nome dela. Tem que pegar o livro lá embaixo e dar uma olhada. É, se escanear, se tirar uma foto com resolução boa, vai dar para ver esses efeitos aqui. Mas ainda não estou satisfeito com o tridimensional desse troço aqui. Achei que ia ser mais fácil de fazer. Não é a Lavru. Não é a Anastácia Lavru, não. 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 Rei Carla, não. Ah, sim. Aqui eu esqueci de pintar o fundo do... Da vela do navio. Iravile. Iravile. Isso mesmo, Felipe. Iravile. É esse o nome. Iravile. Excelente trabalho. Excelente trabalho. Então vamos lá. Vamos estragar o trabalho. Antes de estragar o trabalho, eu vou tentar fazer a sombra desse roxo aqui, para ver se pega. E o bom é que vai tirar um pouco dessa característica, dessa tinta, que ela é bem opaca. Bem... As manchas dela não são elásticas, né? E aí o lápis de cor vai dar uma texturinha aqui. Deixa eu misturar cores aqui. Deixa eu misturar cores aqui. Cara, para falar bem a verdade, esse trabalho aqui em especial, eu não sei se o resultado final vai me agradar, sinceramente. Eu ainda estou tentando descobrir como que eu vou fazer para esse trabalho ficar legal. Porque se não ficar legal, eu vou jogar na gaveta e vou ter que refazer ele. Daí se eu for refazer ele, eu vou refazer ele na aquarela tradicional mesmo. Eu gostei da composição, dos personagens e tudo. Eu acho que vale a pena investir nesse trabalho. Eu acho que vale a pena investir nesse trabalho. Se eu uso outros lápis, além dos da Derwent, eu não posso, por contrato, eu sou embaixador da marca. Então, o que acontece? Eu sou exclusivo da marca da Derwent. Então, eu não posso aparecer publicamente. Eu posso até usar em casa, se eu fizer alguma coisa e tal. Mas eu não posso aparecer em público usando nenhum outro tipo de material, a não ser que seja um material que a Derwent não fabrica. Então, por exemplo, eles abriram uma concessão, uma exceção para eu usar o marcador da Copic. Então, a gente tem um acordo que eles permitem que eu use marcadores da Copic. Porque a Derwent tem marcadores, mas é uma porcaria do marcador. E daí eu consegui, fiz até uma parceria com a designer, eles me mandaram alguns marcadores. A gente conseguiu aí o desconto para a turma do Dom Alcacete. Então, a gente tem uma parceria com a designer. Eventualmente, se eu preciso de algum material, eu peço para eles e eles me mandam. Mas eu tenho muito marcador aqui. Eu tenho, sei lá, mais de, acho que uns 150 cores aqui. Então, não precisa de mais material. Mas eu tenho aqui, eu tenho uma coleção de Faber Alemão, da Polychromos, 120 cores, novinho. Usei muito pouco, porque logo que eu comprei, eu recebi o convite para ser patrocinado pela Derwent. Então, a caixa, a lata de 120 cores está novinha, assim. E eu tenho também uma caixa de madeira, daquelas de comemoração especial da Aquarelável da Faber também, da série Albert Dury, que está lá guardadinha. Se algum dia, por acaso, a parceria for interrompida, sei lá, seja por que motivo for, daí eu vou ter permissão para usar esses materiais. Daí posso fazer uns reviews, posso fazer uns comparativos, enfim. Mas eu estou feliz, assim, com o material da Derwent. Ele atende bem, assim, o meu trabalho. É um material que tem muita variedade tecnológica. Mesmo que eu não fosse patrocinado pela Derwent, tudo, eu usaria os materiais dele tranquilamente, porque é muito rico, assim, é um material de muita qualidade. Então, eu indico não porque eu sou patrocinado, eu indico porque eu uso o material e ele é bom. Eu nunca aceitaria o patrocínio da Faber, por exemplo. Porque a Faber, ela não patrocina com material alemão, né? Normalmente, quando ela faz umas parcerias com os artistas, elas mandam uma caixa de super soft nos materiaizinhos nacionais, assim. E aí, não sei se eu aceitaria, assim, a parceria. Se eu já trabalhei com o Nankin colorido... Espera aí que acabou a bateria da minha câmera, só um pouquinho. Já trabalhei. Quando eu fui para Londres, aconteceu um negócio muito legal, assim. Eu e minha esposa, a gente via, assim, as lojas de material e entrava, né? Para ver e tal. E daí a gente entrou numa loja que estava com promoção de materiais nacionais. Então, assim, o nacional era material inglês, né? Que estava em promoção. Daí eu comprei três kits de caneta Nankin da Stadler, daqueles de seis unidades. Paguei, tipo, 20 reais em cada kit. Muito barato. Um kit desse, hoje em dia, acho que custa aí 80, 90 reais, uma coisa assim. E comprei uma aquarela da Winsor & Newton de 36 cores por 120 reais. Tipo, muito barato. Esse estojo, acho que hoje em dia, custa aí uns 600 reais, alguma coisa assim, no Brasil. Então, e eu comprei o Nankin colorido. Você perguntou no Nankin colorido. Eu comprei um kit de Nankin colorido, que veio amarelo, veio vermelho, marrom, azul. E um monte de cores, né? Eu preciso fazer uma live com o Nankin colorido. Nankin aguado, essas coisas. Faz tempo que eu não faço uma aguada em Nankin. Eu preciso fazer uma live com o Nankin colorido. um convite, assim, de patrocínio. E o patrocínio da Deront, ele é... Ele é diferente, assim, né? Porque as... Normalmente, as marcas, elas simplesmente ficam mandando recebidinho, né? Tipo, ó, vou te mandar um material aí pra você testar, e daí você faz uns stories, né? E a Deront não, ela... Ela manda os materiais que eu preciso pra eu trabalhar, pra eu testar. Então, se acabar meu Nankin aqui, eu mando um e-mail lá pra eles e falo, ó, preciso de Nankin. Eles me mandam uma porrada de Nankin, né? Agora, no momento, faz... Como eu tenho todo o material da linha deles, eu tenho todo, todo o material, todas as linhas de lápis, e isso vai demorar anos pra acabar, né? O material, ele dura muitos anos. Então, provavelmente, eu vou ficar desenhando aí pra eles, e é isso aí, né? Eventualmente, eles me mandam os materiais da Inglaterra pra eu testar. Eles me mandaram o papel próprio pra aquarela inquitense, e me mandaram um papel próprio pra lápis Lightfast, também, que eu gostei, pra eu testar. Deixa eu ver como é que tá ficando esse troço aqui. Na câmera tá ficando legal. Na câmera tá ganhando volume. É, a Lavanderia já patrocinou a live hoje, hein? Indianink, não é Indianink. Deixa eu ver qual lápis que eu tava usando pra... Deixa eu tirar o pipe aqui pra não ficar atrapalhando. Aí. A questão toda da pintura é você ser intencional, né? Então, quando você tá desenvolvendo uma pintura, você tem que procurar ser intencional. Então, não pode... Às vezes acontece uns acasos felizes, assim, mas, do modo geral, você tem que ser intencional. Que nem eu tô fazendo agora o lápis de cor, eu não posso fazer mais ou menos, né? Não posso... Eu vou ter que explorar bem esse lápis de cor aqui na pintura, e ele tá dando uma textura pro meu desenho, então eu vou ter que assumir essa textura e explorar da melhor maneira possível. Vamos ver. Agora, eu tenho que fazer isso no desenho todo. Eu não posso fazer só no dragão aqui. Eu não posso fazer só nele. Eu vou ter que fazer isso no barco, eu vou ter que fazer isso nos piratinhas, eu vou ter que fazer isso em tudo. pra que o efeito do lápis sobre a aquarela seja intencional. Porque senão fica metade do desenho de um jeito, metade de outro. Daí isso pode gerar, pode parecer um defeito, na verdade, né? Se você tem trabalhos pessoais que começam e não terminam. Sim, sim. Se eu vejo que o trabalho não tá indo pra direção que eu quero e tá ruim mesmo, assim, que não tá me agradando, eu abandono, né? Mas é raro isso, não é muito comum acontecer isso. Algum conselho pra quem vai iniciar na aquarela? Investir num bom material, tá? O papel não precisa ser um papel, inicialmente, um papel caro, um papel profissional. Você pode usar um papel escolar, né? Um papel estudante, né? Aquarelável. Pra fazer as experiências. Mas a aquarela em si, eu aconselho que seja uma boa aquarela. Se você vai pra uma aquarela tradicional, eu aconselho pastilha, porque ela rende muito, ela dura muito, porque o pigmento é mais concentrado. Aí você vai, tem o Insuri Newton, tem Senelier, tem Van Gogh, só evite a aquarela da Coi Nor, a da Coi, a da Coi é muito ruim, tá? Pentel, Pentel é ruim pra caramba. Então, vai pra uma coisa boa, assim, você vai gastar aí, numa pastilha da Unison Newton, você vai gastar 200 reais aí no estojinho, 180 reais, uma coisa assim, né? E uns pincéis, o que eu tenho usado aqui, eu tenho usado um pincel número um 10, pra fazer áreas grandes, um 4, pra fazer áreas médias, um 2, um 0, e um 0, 0, 0, 3 zeros, tá? São 3, são 5 pincéis. Aí você pode estar buscando o pincel da Keramik, né? Que é um, que é uma marca acessível, tem um preço acessível, Keramik, usei bastante Keramik, atende, funciona. Né? Esse lápis é o normal? Não, esse lápis é o, é o Inktense, da Derwent, é um lápis aquarelável. Ah, o Sérgio tá falando aí do apontador, específico, pra pastel seco, usando no Color Soft, isso eu nunca fiz. como você lida com essa sensação? Tenho várias ideias que começam e não terminam. Cara, se você tem várias ideias, então, não se sinta triste se você abandona uma ideia, porque daí você vai fazer uma outra ideia, né? Então, eu fiz esse desenho aqui, o original dele, eu vou pegar o original dele pra vocês verem. Vou pegar o original, só um pouquinho. Esse aqui é o original, o primeiro, tá? Esse foi o primeiro. Aqui, eu fiz no sketchbook os meus piratinhas e daí eu tirei um xerox, né? Eu escalei eles no Photoshop pra poder encaixar aqui onde estão os vermelhos, né? Daí eu fiz eles aqui e depois passei na mesa de luz. Então, tá aqui, ó, o barco, aqui preservou mais ou menos a composição, mas eu tinha esse monstro marinho aqui que eu não tava muito feliz com ele. Daí eu fiz esse aqui, né? Em cima, coloquei em cima esse papel transparente pra poder manter a proporção e fiz esse bicho mais arredondado, que eu acho que ele conversa melhor com o estilo, com o traço que foi desenvolvido. Então, isso aqui, a ideia inicial, né? Tá? Então, o trabalho de ilustração, ele é um trabalho de investigação, assim, né? Ele não é um... Não tem... Ó o Rafael aí, ele não tem essa de você, de primeira, bota a mão no papel e de primeira sai, tudo. Às vezes sai, mas às vezes não sai. Estou com uma ideia para o livro infantil e comecei a fazer no sketch. Ideal é fazer tudo em papel melhor, estou usando aquarela o Insor e Newton e o Lápis Derwent. O livro infantil, eu vou voltar a fazer livro infantil, acho que a partir da semana que vem. A minha segunda-feira vai ser uma segunda-feira dedicada a livro infantil. E eu tenho o livro infantil que está parado, eu estava fazendo ele ano passado e parei. E eu vou mostrar de novo o processo, como é que eu trabalho os thumbnails, né? Como é que eu trabalho os sketches iniciais que estão no meu sketchbook e depois eu amplio isso com xerox mesmo, eu faço um xerox do original do sketchbook e passo para um papel aquarela, tá? Para economizar tempo. Então, eu não fico redesenhando ele na mão, assim, né? E aí, você já passa para um papel aquarela legal, né? dependendo do número de folhas, de páginas que tiver teu livro infantil, vamos supor, 16 páginas, né? 16 páginas você vai gastar em torno de talvez 200, 240 reais em papel, tá? Se você for comprar um Arches como esse papel que eu uso, satinado, eu acho que a folha avulsa está na faixa de 70, 80 reais. Com 70, 80 reais uma folha, você consegue fazer acho que um 6 a 4, mais ou menos no tamanho A4 você consegue, tá? E aí, você tem um livro de 16 páginas, você vai usar basicamente umas duas folhas e meia, uma coisa assim. Mandar a foto do original, manda, deixa eu escurecer isso aqui para dar volume no fundo. E agora ele já está ganhando um pouco mais de volume. É, você tem que, eu acho que você tem que ter um pouco mais de paciência assim com o seu trabalho, Jéssica, e conquistar as pequenas vitórias, sabe? Eu não sei se você está no Dom ao Cacete no curso, que ele tem um módulo da doutora Aline que ela explica essa questão aí meio psicológica, né? Que faz parte da vida do artista, da produtividade, dos processos de produtividade. E é muito normal, assim, a gente fazer ilustrações, não ficar satisfeito com o resultado, isso acontece o tempo todo, né? Não é exclusivo de iniciante, isso é uma coisa do artista em si, né? Que ele nunca está satisfeito, ele normalmente não acerta a mão de primeira, e aí você tem que estar sempre apoiada no processo e experimentando e conquistando as pequenas vitórias, assim, ah, pô, gostei desse olho aqui, aí você celebra, né? Láquia, você desenha todos os dias? Praticamente todos os dias, praticamente, tá? Agora, se eu desenho para mim, como eu estou fazendo esse desenho aqui, esse desenho eu estou fazendo para mim, tá? Então, isso aí já não acontece com tanta frequência, porque eu tenho que preparar muito desenho para live, tenho que preparar vídeos para o YouTube, e daí eu não posso fazer composições muito complexas, porque senão eu acabo me distanciando do público, né? A maior parte do público é iniciante, e daí se eu começo a trabalhar com obras muito complexas, eu acabo me distanciando do público, eles vão achar bonito o trabalho, mas não vão conseguir compreender o processo em si, né? Então, isso pode causar um distanciamento. Deixa eu botar minha carinha aqui de novo. Pronto. Mas eu tento desenhar todos os dias, tento mesmo, porque senão eu fico meio irritado, assim, se eu não desenho todo dia, eu fico meio irritado. Quando eu começo a fazer muita função burocrática, que tem, né? Não é só alegria, né? No curso tem que atender aluno, tem que cuidar lá das redes, responder aluno, tem avaliação de portfólio, tem que pensar nos cursos novos, tem que estruturar roteiro, tem uma série de coisas que tem que fazer que não é desenho, né? Então, por exemplo, quando teve aí há quatro semanas atrás, teve o desafio das 20 lives, né? Puta, eu fiquei tipo uma semana, assim, que eu não botei o lápis no papel, porque eu tive que ficar fazendo roteiro, e eram 20 roteiros, e eu não aguentava mais escrever aqueles roteiros. Mas fiz, sentei, fiz, fiz o que eu tinha que fazer, como diz minha psicóloga, trabalhar na contingência, né? Tipo, ah, você não está podendo fazer agora, mas isso é normal, faz parte, tem que... Ah, sim, né? A Naquiel está falando dos conselhos. Esses conselhos da doutora Aline servem para tudo, né? Para qualquer curso que for fazer, para qualquer coisa que for fazer na vida, né? Claro que ela tentou direcionar o máximo possível para a ilustração, né? Que foi um pedido meu. Ela tentou usar a linguagem, os termos da ilustração, mas serve para tudo, né? Tem aula de inglês, né, Lama? Tem aula de inglês, tem que me dedicar ao duolingo lá, às vezes eu me irrito com esse duolingo aí, porque eu ainda estou no nível bem básico lá. Eu fiz um teste no Discord lá que você passou, ele disse que eu sou um aluno iniciante grau A2, uma coisa assim. Então, aquela tua avaliação lá, que eu sou um intermediário avançado, acho que está meio errado aí, porque eu fui avaliado como um A2 aí, não sei o que isso quer dizer, mas eu acho que eu sou um cara bem básico. você gosta de desenhar outros estilos como realismo? Eu gosto de colocar técnica realista, de acabamento realista em desenhos mais estilizados, mas eu não gosto, eu não tenho mais vontade de fazer realismo. Fala mais do processo de livro infantil. Vou falar, eu vou falar, porque esse ano eu tenho meta de fazer aí dois livros infantis, pelo menos, talvez três. Tem um livro escrito pela minha esposa, tem esse livro que eu parei, que é de uma autora lá do Nordeste, que eu estou fazendo, mas esse não tem prazo nem nada, eu estou fazendo com muita calma e me empenhando bastante, porque eu assumi uma linguagem bem pesada mesmo, bem complexa. O Elaman está dizendo que eu sou intermediário, acho que ele está querendo aumentar a minha moral. Mas é que o teste era de gramática, e eu não sou bom na gramática, minha escrita não é boa. Eu falar muito bem em inglês. Que lápis você usa? Nesse momento, estou usando um Derwent Inktense Aquarelável. A princípio, está dando certo. A princípio, está dando certo. Ainda tem que botar mais contrário. Eu vou fazer um negócio aqui que vai estragar o trabalho, mas vamos ver. Se der certo, deu certo. Se não der certo, a gente para a live aqui e joga fora esse desenho. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Ah, que medo. E vamos lá. Seja o que Deus quiser agora. E daí ele falou assim, puta, você não quer trocar esse livro aí comigo, né? Eu te dou um original aqui. E daí ele deu um original de 1976. ela disse que ele abriu um arquivo esses arquivos de gaveta que ele tem trabalho pra cacete guardado e daí ele pegou um desenho lá de 1976 o original dele e deu pra ela foda ela é muito amiga de praticamente todos os cartunistas antigos aí do Brasil ela tem um bom relacionamento com ela e aí e aí é, mas o Ziraldo tem quilos de trabalho, né? e eu ainda tenho meia dúzia de pintura aqui na minha gaveta eu estraguei o trabalho ai Deus tava bom e agora tá ruim vamos ver o que que eu faço perdi toda a textura das escamas ah, gente ele não deu transparência porque essa tinta é opaca e a tinta ela se você mesmo ela seca quando você passa água em cima dela ela dissolve de novo por isso que ele perdeu todas as escamas aqui né? porque toda a tinta que tava embaixo misturou com essa tinta que eu passei por cima tá? mas eu quis em vez de deixar no lápis de cor e ficar contente eu eu fiz essa cagada então tá então acabou a live deixa eu ver se secar acontece algum milagre aqui mas a princípio eu caguei o trabalho e eu vou ter que refazer ele de novo mas provavelmente eu não vou refazer com esse material eu vou refazer ele com a minha aquarela tradicional que eu sei que que eu tenho mais controle sobre ela e o efeito final vai ficar mais mais do jeito que eu quero esperar secar dá pra escanear e continuar no digital? dá poderia reconstituir essa ilustração inteira no digital né? poderia fazer a correção e reconstituir ela inteira no digital mas eu não eu não eu não não tô afim de mexer no digital eu vou refazer ela inteira na aquarela tradicional já pra gente não perder já que vocês estão aí eu vou adiantar a live da noite aqui pastel seco eu terminaria ela pra lá e nem nanquim ela não pega essa aquarela não pega nanquim se for passar o nanquim em cima dela não pega e vai estragar a caneta nanquim é o jeito seria fazer intencional se eu fizer a mesma cagada que eu fiz naquela parte das escamas se eu se eu pegar se eu pegar isso aqui que eu fiz e replicar no resto do verde dela e achatar as escamas aqui que estão aqui e achatar essas escamas aqui aí provavelmente eu vou ter uma unidade eu vou ter um efeito porque ele ficou tá secando aqui e tá aparecendo um pouquinho das escamas então talvez tenha um jeito de salvar essa pintura acho que vale a pena agora que já caguei vale a pena tentar consertar pintando aqui mas eu tô eu tô tô sofrendo aqui pra fazer essa pintura e como eu falei eu já poderia ter terminado há muito tempo se eu tivesse feito na aquarela tradicional e inclusive o efeito do lápis de cor se eu usasse o efeito do lápis pro color em cima da aquarela tradicional eu teria um efeito bem mais legal bem mais legal tá então eu vou passar de novo esse desenho pro papel um papel aquarela de novo e vou refazer ela inteira com calma então provavelmente nas próximas algumas lives aí vocês vão me ver fazendo esse trabalho de novo se vier com guache é uma boa pegar o guache passar por cima de tudo reconstituir a ilustração inteira no guache é possível é possível colocar o brilho com opaco white pode ser também pra puxar os brilhos né pode ser é não a ilustração não tá perdida né tem solução tem solução mas eu tô tô ficando cansado assim de sei lá fiquei cansado eu ainda tenho que muito aqui aprender com essa a trabalhar com essa aquarela em que tem isso aí vamos lá vamos fazer um pouquinho de pastel seco porque eu tenho que plantar minha árvore aqui no forest ainda a gente tem meia horinha aí eu acho que durante a tarde eu vou passar de novo porque eu tenho aqui o eu tenho aqui o o lineart da ilustração que esse papel também não deu certo eu tive que parar a ilustração porque ela não deu certo então eu já tenho ele pronto aqui só botar na mesa de luz e passar tudo de novo pro papel pra um papel aquarela novo mas não tem não tem que ficar frustrada Jéssica não tem que ficar frustrada faz parte do processo assim eu normalmente eu acerto minhas pinturas né normalmente normalmente acerto mas é que eu assumi assim eu assumi que eu ia fazer esse trabalho em aquarela intensa e eu ia só que ainda como eu tô aprendendo a mexer com esse material tinha esse risco de não ficar bom né tinha esse risco então então não ficou bom não gostei fazer o que fazer de novo vamos fazer um pouquinho do duende aqui na live de hoje eu vou estar pintando esse duende só que eu vou estar fazendo o fundo com aquarela com pastel seco em barra eu vou testar o pastel seco em barra pra ver se eu consigo fazer um efeito mais rápido mas eu acho que a gente pode adiantar aqui o duende em si tem mais 28 minutos aí pra gente encerrar essa live dá pra produzir bastante coisa então eu tô com o pastel seco aqui em breve vai vir pro canal do youtube eu fiz esse exercício bem simples aqui de pastel seco que vai virar um vídeo no youtube então eu já tô dando um spoilerzinho aqui de uma pinturinha bem simples bem básica de pastel seco que vai estar lá no youtube pra vocês assistirem e vai ter também vai ter também um esse aqui eu fiz com o inktense então vai ter um videozinho mostrando técnica de inktense aquarela só que num desenho mais simples então esse aqui deu certo se eu já usei pastel oleoso eu já usei pastel oleoso mas eu não eu não explorei toda todo potencial do pastel seco no pastel oleoso o pessoal tava falando de diluir ele em terebentina sei lá o que e eu não eu não fui atrás desse esse material é muito material agora eu tô concentrado em em explorar aquarela intense em explorar deixa eu fazer um teste aqui aquarela intense guache eu quero voltar a pegar marcador eu vou pegar bem firme esse mês e pastel seco então é muita técnica pra estudar muita coisa esse verdinho aqui eu acho que ele vai ficar legal na 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 blusa dele porque tá bem luminoso eu ia fazer um verde mais folha mas eu tenho costume de mexer com o verde folha então eu vou sair um pouco do costume e vou arriscar um verde mais puxando um amarelado assim o sapinho foi feito no papel craft porque esse papel que eu tô fazendo aqui é um papel mitentes e é um papel um pouquinho mais caro uma folha de apesar que uma folha de 50 por 90 que é uma folha grande de papel mitentes você vai achar aí por 9,50 na na grafite arts tô pensando em comprar umas umas folhas de mitentes pra poder fazer meus pastéis secos mas aí eu quis usar um papel craft pra baratear né pra fazer um tutorial com material barato é esse aqui trabalhar o verdinho no tom sobre tom colocar as sombras aqui vai ficar show de bola vai dar muito volume pra esse casaquinho dele só que a câmera eu vou desligar a camerazinha pequenininha aqui porque senão vocês vão ficar tontos de tanto que treme a câmera nossa ficou bem vivo mesmo saltou a cor assim tá mas aqui a Vamos lá, verdinho, vou pegar um verde intermediário, vou pegar dois verdes aqui para trabalhar. O tal do May Green, que é um tom um pouquinho mais escuro. Aqui tem uma dobra do tecido, aqui tem outra dobra do tecido. O pastel seco não tem que acertar bem a sombra, sabe, Alamã? Porque o pastel seco é muito flexível. Por exemplo, eu coloquei esse tom aqui. Esse tom está bem contrastante. Aí, se eu quero, eu venho de novo com o meu verde médio aqui e eu faço a mistura. E aí ele perde um pouco da força. Eu coloco o verde. E ele perde bastante da força dele. Aí eu posso vir com o verde mais escuro ainda, para dar o contraste. Aqui é um tom que casou legal. Aquele outro, o outro que eu usei, o Dark Olive aqui, ele foi para uma tonalidade que eu não gostei, porque eu quero trabalhar o tom sobre tom. Então, aqui de novo, eu venho com o verde intermediário e faço a mistura. Aí venho com o verde mais escurão e puxo o contraste. E aí Então, aqui de novo, eu venho com o verde mais escuro. Se eu já explorei alguma linguagem impressionista, isso é arte? Não, não explorei. Tenho vontade, mas, sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Eu gosto muito, muito do trabalho do Van Gogh. Ele é pós-impressionista, né? Acho maravilhoso o trabalho dele, mas se eu pegasse para fazer, simular a técnica dele, ia virar uma simulação da técnica dele, né? Nunca ia ser a técnica, ia ser a técnica do Van Gogh simulada, né? Eu até programei no meu Telegram para divulgar o trabalho de um artista, que o nome dele é bem complicado, é um nome de um cara, acho que português, que ele só faz pinturas com estilo do Van Gogh, só que cartoon. Ele faz uns cartoons com a linguagem do Van Gogh, e é um perfil enorme lá, uma galera que segue ele, é muito massa. Em breve vai sair no meu Telegram essa... Olha aí, ó, já deu um aspecto legal. O que está faltando? Está faltando contraste, né? A sombra básica tem já aí, mas está faltando contraste. Nunca vi o trabalho do James Coleman. Vou anotar aqui para ver depois. A técnica do Impressionismo trabalha muito com o impasto, né? Com a tinta empastada, bem carregada, o pincel bem carregado. Talvez eu conseguisse simular isso no guache. Agora eu estou com um marrom, uma sombra queimada. E volto com o meu verde intermediário, faço a mistura. Bem leve, para poder não matar o tom escuro. Aqui a sombra projetada do braço. E aí? E aí? Eu acho que tá bom isso aqui, só fazer agora uns escurinhos aqui. Eu acho que tá legal. Eu não quero tirar a luminosidade do verde aqui dele. Degácero, sim. Professor, dá pra fazer técnica, fazer caricatura com técnicas de cartoon? Dá, dá pra fazer. O Stephen Silver faz muito isso. Você fazer caricaturas cartunizadas, né? Você transformar uma pessoa num personagem, né? É super legal. Eu gosto de fazer isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Treze minutinhos para a gente encerrar a live, gente. Se vocês tiverem mais perguntas aí, pode mandar mais perguntas. Eu acho que durante a tarde eu vou ficar... Vou passar a limpo o meu pirata de novo para um novo papel aquarela. Que isso leva pelo menos uma hora aí para conseguir fazer isso. E aí vocês vão entender. Quando eu refizer aquela ilustração na aquarela tradicional, vocês vão entender. O porquê da minha decepção, da minha decisão de interromper o trabalho e refazer. Olha só, o Fragão está generoso hoje, hein? Só porque falaram que ele é mão de vaca, ou não. O Fragão já me mandou uma pizza. Eu nunca vou esquecer isso. Estava aqui de boa em casa, tocou um motoboy. Falei, puta, o que o motoboy está tocando aqui? Nove e meia da noite na minha casa. Cheguei lá, tinha uma pizza com um recado bacana. Esse eu não vou esquecer. E era ainda da pizzaria que eu gosto, do sabor que eu gosto. Então... Meu estilo é cartoon? É, hoje em dia dá para dizer que meu estilo é cartoon. Basicamente. Mas eu estava comentando com o João agora de manhã. A gente fez a análise do portfólio da Mama. e ela colocou, ela já, se vocês entrarem no perfil da Mama, ela já fez tudo que a gente falou, já mudou a bio dela. Está um troço, assim, profissional mesmo. Muito profissional. Assim, a gente não teve uma análise de desenho, né? Porque ela, o objetivo dela não é ser uma ilustradora, né? O trabalho dela é ser uma educadora, uma contadora de histórias. E a gente fez uma análise bem legal da rede social dela. O João fez uma análise, né? Da rede social dela, bem legal. E ela já fez as modificações no Instagram dela. Assim, está show de bola. Não tem nem o que falar. Assim que eu estiver ganhando meu dinheiro... Ô, canal Nerd, manda um real aí que eu já fico feliz. Não precisa mandar uma pizza, não. Se você mandar um real de grão em grão, a gente vai enchendo o papo aqui. Se cada um na live aí der um real, daqui a pouco eu pago o meu almoço aqui. Vou até almoçar um camarão na moranga aí, de repente. Tá bom, estou satisfeito com esse verde. Agora a gente vai passar... Deixa eu ver quanto tempo aí. Tem nove minutos. Tem o cinto dele aqui. Mas eu quero deixar o cinto por último. E tem a calça dele. Eu acho que a calça dele, em vez de fazer um... Tem duas opções aqui. Ou eu vou para uma cor... Um tom escuro, né? Pesado. Para dar contraste com a barba e com a... Com a... Com a blusa dele. Ou eu vou para um tom amarelo ocre, assim. Para um tom alaranjado. Que vai conversar com esse verde também. Mas é uma questão de... De equilíbrio de valor tonal, né? Então eu estou pensando aqui... Se eu peso a mão aqui no azul. Pensando também na madeira. Mas faria mais sentido se ele fosse um duende com tons terrosos e esverdeados, né? Porque o gnomo tem isso, né? Que é um gnomo da floresta. Então ele tem essa característica dele se mesclar na natureza. Então, de repente, eu trabalhar com os tons mais puxando para o... Aqui, ó. Eu tenho um amarelo ocre. Esse ten. Acho que ten é bronzeado na tradução disso aqui. Mas começar com o amarelinho ocre. Depois a gente pode pôr até um... Uns pontos de luz, assim, em amarelo mesmo. Olha aí, o Felipe... Nossa, o Felipe Morão mandou um euro, rapaz. Um euro. Caraca. Obrigado, Felipe. Acho que eu preciso de mais alunos internacionais aí, hein? Começar a ganhar em dólar, em euro. Acho que eu vou gravar de novo o curso em inglês. O Elamã vai me ensinar a falar inglês direito. Daí eu vou gravar o curso em inglês. Daí vai ter o Giants Illustrators. Vou fazer só essa parte aqui da perninha, que a gente tem aí seis minutos. É, o João está falando que é só legendar em inglês. Mas é que o público americano, ele não gosta de legenda, né? Eles não curtem legenda. Eles gostam que você faça alguma coisa na língua nativa deles. Mas eu poderia também contratar um dublador, né? O Elamã podia ser o dublador do meu curso. O João está dando umas dicas aqui para mim. Vamos lá. Esse aqui é um Raw Amber. Eu não lembro do nome dessa cor em português. Mas ela vai tirar um pouco do brilho. Olha aí, fazendo um jabazinho aí o canal Nerd, concorrente do Elamã. A gente já tem nosso professor oficial aí do Giants. Foda esses alunos que não se dedicam, né? Não faz a tarefa. Chega lá falando tudo errado na aula. É, ainda está muito cru, né? Ainda está muito cru isso aqui. Tem que trabalhar mais. Pode matar o amarelo aqui. O bom do pastel seco, quando a gente está trabalhando com ele, é que você vá conquistando área por área. Vocês viram que eu não fiz toda a área da calça dele, né? Eu fiz uma parte, estou testando as misturas, estou construindo os volumes e eu tento memorizar o processo, tá? Essa é a questão. Você está fazendo, você vai memorizando o processo. Você fala, ah, deu certo essa mistura com essa mistura. Então, eu vou seguir em frente, né? Para depois você replicar a mesma sequência nas outras partes, que foi o que eu fiz com a manguinha verde aqui de um lado para o outro. Olha o Antônio aí. Olha o Antônio aí. Chegou atrasado hoje, Antônio. O Antônio está montando um collab aí, na turma... Na turma 4 aí. Disseram que vai sair uma revista da turma 4 também. Olha o Antônio aí. Olha o Antônio aí. Obrigado. 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 Pastel seco sobre papel mitentes. Hoje à noite a gente tem live oficial, às 7h27 da noite. Eu vou continuar esse desenho na live. Aqui ó, essa cor aqui, o chocolate. Ó, completei meu desafio aqui de duas horas de live, hein? Ganhei já quatro arvorezinhas pra minha floresta. É, agora tá ficando interessante essa perninha. Tá interessante. Se dá pra aproveitar esse pozinho que sai do lápis, dá. Você guardar ele. Fazer algum efeito com algodão, de repente. Ok. Beleza. Perninha tá legal. Fiz uma sombrinha de oclusão aqui, né? Que é essa sombra mais... Que causa essa divisão. É uma sombra projetada, né? Da barba sobre a roupinha aqui. Que faz a barba desgrudar. Assim como eu fiz aqui no verde. Também deu um efeito legal. Aí esse cinto, eu acho que eu vou trabalhar ele no marrom mais avermelhado. Marrom mais escuro, né? Pra fazer a divisória. E aí, vou deixar separado aqui, então, os tons amarelos aqui. Pra gente terminar hoje à noite essa barriguinha dele. Não sei se a gente faz a árvore. Não sei. Ou a árvore ou o fundo. Vamos ver o que vai rolar hoje à noite. E a gente desenha junto aí, pinta junto. Hoje à noite, 7h27, então. A gente volta aí a desenhar. E a pintar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da... O pessoal acompanhou a live aí. Obrigado pelas perguntas, pela participação. E a gente... Vamos almoçar. Vou pegar aqui os... As contribuições que foram enviadas aí na live. Já vou converter aqui numa... Acho que hoje vai sair um bife acebolado. Uma bisteca, alguma coisa assim. Um ovo frito. Já vamos aproveitar aí. Tá bom, gente? Obrigado. E a gente se fala hoje à noite, às 7h27, então. Bom almoço pra todo mundo aí. E a gente se fala hoje.